Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Trudroado Rico, eu sou indígena Makuxi, eu sou escritora, pesquisadora, eu sou consultora, trabalho com curadorias, tudo nessa conjuntura que gira em torno da literatura indígena, de culturas indígenas, direitos indígenas. Também faço um estudo e uma perspectiva comparada em relação a essa diferença entre o paradigma indígena versus o paradigma ocidental, ou seja, entre os modos de vida indígena, a luta indígena, a resistência indígena e cinco séculos de colonização na política, na literatura, na arte e em demais instâncias. Então, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para poder compartilhar mais essa classe, essa perspectiva que intitulamos Saberes da Floresta, Palavras Ancestrais e o Protagonismo da Literatura Feminina Indígena. O importante é colocar aqui que eu sei o contexto dessa aula, eu sei para quem ela vai se direcionar e é por isso que eu faço os seguintes recortes, né? Das narrativas indígenas no contexto da oralidade, das narrativas indígenas no contexto da literatura indígena. E destacando aí as narrativas escritas por mulheres indígenas, ou seja, falando do protagonismo das mulheres indígenas na literatura. Bom, existe um senso comum de que algumas entidades que são espiritualidades para as culturas indígenas são personagens folclóricas na literatura brasileira. E eu não sei se vocês se lembram de terem ouvido o seguinte enunciado, né? Devemos valorizar mais a mitologia indígena do que a mitologia nórdica ou a mitologia greco-romana. E aí eu queria compartilhar uma coisa com vocês em relação a essa visão. Uma, que o que se entende por mitologia indígena não se entende de uma perspectiva espiritual de povos indígenas, mas se entende a partir de uma perspectiva folclorizada, esvaziada de sentido e entendida como parte fundamental, uma parte da cultura brasileira, sem povos indígenas, sem a perspectiva de sujeitos e povos indígenas. E eu gostaria de começar com o seguinte exemplo. Quem já ouviu falar do Curupira, do Boto, da Iara, da Cobra Grande, de uma perspectiva folclórica? Provavelmente, a maioria de vocês ou todos vocês. Essas entidades, esses encantados, são parte da espiritualidade das religiões indígenas, mas elas foram entendidas ao longo de cinco séculos de colonização e representação dominante como parte do folclore brasileiro. Entendidas como parte do folclore brasileiro, elas têm uma perspectiva, uma característica que é muito hegemônica, que é ter apenas uma forma, assombrar e não ter uma origem. Porque a origem do próprio folclore tem que se respaldar aonde? Na cultura popular. E os saberes indígenas e as tradições indígenas, eles são vistos como cultura popular, de autoria coletiva, sem pertencimento, sem autoria individual. Por que isso acontece? Foi muito difícil chegar nesse lugar e entender um pouco essa dinâmica e essa lógica. até eu estudar um pouco a política indigenista que conduz a visão do Brasil sobre os povos indígenas durante a república. O seguinte recorte que eu faço é uma pesquisa que os autores, os autores, dois pesquisadores da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que foi onde eu estudei, eles percorrem o período de 1910 a 1988. E nesse período de 1910 a 1988, eles são muito diretos ao explicar que o Brasil sempre entendeu os povos indígenas como povos de categoria de transição. Ou seja, gente, isso é muito grave. Por quê? Porque os povos indígenas são entendidos como povos que saem, que estão radicados, que estão localizados numa idade primitiva. Quem que lembra da Idade da Pedra? Numa idade primitiva. E nessa idade primitiva é uma idade que ela é muito carente de qualquer conhecimento, de qualquer autonomia. E que deveriam, e que devem, como a teoria da evolução, gradativamente nesse evolucionismo cultural, se adaptar a um centro civilizado. A colonização no Brasil, vocês lembram, foi dada pelos portugueses, pelos espanhóis, pelos holandeses, e nesse percurso aqui, nessa altura de Roraima. E esses colonizadores, eles viam a si próprios como referenciais, ou seja, como modelo de civilização. Então, as civilizações indígenas, elas não eram entendidas como civilizações, os povos indígenas não eram entendidos como nações ou como povos, e seus modos de vida eram vistos como animalescos. Uma associação, assim, desumanizante, demonizada também dos modos de vida indígena. E aí alguém poderia dizer assim, não, mas realmente os povos indígenas, eles não tinham vestimentas, não tinham códigos sociais, eles praticavam antropofagia. E tudo isso, o infanticídio, né, tudo isso mostra quão degradada é uma sociedade. Mas, se a gente parar pra pensar, aqui, nesse território, estima-se, provavelmente é mais, não sabemos o número preciso, digamos, mais de 100 milhões de sujeitos. Em civilizações, assim, que eram completamente desorganizadas, entre aspas, né. Chegam esses colonizadores, dizem, vou trazer a salvação, porque vocês, né, estão aí perdidos espiritualmente, a economia, a política, o Estado Democrático de Direito, o Estado de Direito, né, que é o modelo romano de direito, a língua, já que vocês não falam direito, vocês, né, tem uma fonética que é muito, é, de gruído, de animal, é, outro, outro modelo de civilização. Então, enquanto estávamos, que é o que eu costumo dizer, né, enquanto estávamos nessa, é, selvageria, éramos mais de 100 milhões. E depois, que essa salvação chegou, ela, a gente passou a um número reduzido de 200 mil, que foi o último censo de 1992 do IBGE, contando a população indígena, como que de 100 milhões, a gente, né, nesse processo de salvação, a gente vai para 200 mil. E aí, foi estudando o teórico Walter Minolo, que eu entendi que a retórica da salvação é uma retórica muito presente no colonialismo, é uma retórica que, ela é muito bem fundamentada, é um projeto, né, ela não é uma atividade inocente, e ela vem acompanhada de narrativas de salvação, e por isso mesmo que o Walter Minolo, a teoria da decolonialidade, vai dizer que a configuração que conhecemos de cristianismo é a religião da colonização. E aí, voltando, então, para a teoria indigenista, o Brasil passa a ver, né, por conta desse processo macro de colonização, os povos indígenas como povos primitivos. E aí, o Walter Minolo, repito, né, ele diz que a retórica do racismo, ou o próprio racismo, ele não passa só pelo corpo, ele não não anuncia, né, que só aquele corpo é problemático, esse corpo racializado. Pelo contrário, ele vai para todas as instâncias que perpassam aquele corpo, que perpassam aquela vida, que perpassam aquela sociedade. Então, a língua não está boa, o modo de vida não está bom, a aparência não está boa, e, sobretudo, a espiritualidade, jamais, né, aí que ela não está boa mesmo. E aí, dito isso, assim, é por isso que a gente entende que os pagés, as espiritualidades religiosas, são as mais perseguidas, né, foram as mais perseguidas desde o início e ainda são hoje. Como nada estava bom para os povos indígenas, a ideia era passar, pegar, né, esses povos que estavam nessa idade primitiva, pré-cabralina, e conduzi-los à civilização. O que é a civilização? Ninguém foi para a Europa, né, ou foram expostos como animais, de uma forma muito desumanizada, uma forma muito perversa que o colonialismo possui. Mas ninguém foi, ninguém, a maioria dos colonizados ainda permanecem nesse território, sendo explorados. Qual é o modelo de civilização, então, que essa política pressupõe? A cidade. A cidade com os seus, com a sua reprodução mínima de Europa, né, que é o modelo que a gente vai ter aqui no Brasil, com a língua portuguesa, com os costumes capitalistas, que vão se engendrando aí nessa organização sociopolítica cultural. E aí, o indígena, que ainda é visto como primitivo de 1910, nesse período republicano, de 1910, ele não pode, como ele também é julgado sem consciência, ele não vai tomar, para o Estado, ele não vai ter consciência de que ele vai precisar se adaptar a esses costumes, né. Então, o Estado cria o Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais, que vocês vão conhecer como SPI, Serviço de Proteção ao Índio. É um nome que muda, que muda oficialmente em 1918, né, então, quase ninguém conhece esse primeiro nome deles. E é um estudo que o Rubens Valente, na obra Os Fuzis e as Flechas, que vai contar sobre a história da perversa história da ditadura militar, que vai assassinar mais de 8 mil indígenas, um número, assim, 500%, 600% a mais que os civis brasileiros que foram perseguidos e assassinados durante a ditadura militar, que, inclusive, é algo que a história brasileira mal tangencia, né, nessa temática, vai criar o SPI para conduzir esses indígenas à civilização. Isso significa que o indígena, enquanto ele está sendo conduzido a essa civilização, ele vai ser entendido como um sujeito tutelado, ou seja, um sujeito que tem uma capacidade relativa, uma capacidade de agir no mundo de forma relativa. E agir no mundo, eu digo juridicamente, que afeta todas as nossas instâncias de direito e de autonomia e de ações. Se você não tem o CPF, você não pode andar no Brasil, não pode viajar, você não pode comprar, você não pode ter cartão de crédito, você não pode ter nada, você não existe. E aí, é isso que o Estado brasileiro faz com os sujeitos indígenas, ele não dá um documento de reconhecimento da cidadania, porque entende a instituição do SPI como essa instituição que vai gerir a vida dos povos indígenas por meio de servidores, diretores, e etc. Funciona? Claro que não, a gente está falando de um Estado nascido a partir do genocídio indígena, a partir do genocídio, inclusive é isso, não tem como comparar esses tabus indígenas com eles eram antropófagos, selvagens, perigosos, eles matavam suas crianças, com genocídio, a gente está falando de um genocídio que extermina populações, povos, eles desaparecem do mapa, não tem como comparar, para mim isso é incomparável. Bom, e ele vai conduzir, e aí vai dar certo? Não vai dar certo, óbvio que não vai dar certo, por que não vai dar certo? A gente está falando de um país que nasce com o objetivo de criar uma identidade brasileira, e para criar uma unívoca identidade brasileira, é preciso apagar as outras identidades que existem nesse mesmo território plurinacional. Uma delas é entender o Brasil como um Estado-nação, com uma língua oficial, e também com um modelo de economia, política, cultura. E dentro da cultura, aí a gente vê a literatura, a arte, todas afirmando a história do Brasil, sem as outras perspectivas, porque se você assume as outras perspectivas, essas outras perspectivas, elas acabam conflitando com a narrativa que vai sendo construída. nesse sentido, os saberes da floresta, os encantamentos da floresta, os conhecimentos dos povos indígenas, que são altamente científicos, lembrem-se que vocês só comem mandioca, tomam guaraná, e muitos outros alimentos por conta dos povos indígenas, que tiveram conhecimento para, eu não gosto muito dessa palavra, mas é o relato que eu conheço, domesticar esses alimentos. Domesticar é muito colonial. Bom, e aí, nesse projeto que esses saberes da floresta são entendidos como menores, por excelência, eles estão colocados a serviço dessa narrativa de país, de identidade, de nação, de Brasil, do povo brasileiro, essa expressão que vocês conhecem, com o povo brasileiro. Nesse sentido, tudo, tudo, tudo que pertence aos povos indígenas não tem valor, ou então está como um elemento menor. E aí, se a gente colocar numa tabela e comparar, comparar, né, tudo que diz respeito aos povos indígenas e ao Brasil, a gente vai ver esse, encontrar essa diferença de forma muito nítida. Para os povos indígenas, esses seres encantados como Curupira, Boto e Ara, fazem parte da religião indígena, da espiritualidade indígena. Mas, a cultura dominante não chama de religião e não chama de... e não reconhece como uma expressão de fé de um determinado povo ou dos povos indígenas. Não reconhece como expressão de fé dos povos indígenas. Reconhece como folclore. Reconhece... Quando reconhece, reconhece como folclore. Mas, os seus elementos como referenciais, né, do cristianismo são reconhecidos como religião. Gente, tem algo mais fantástico do que um homem viver na barriga de um peixe, ser devolvido, aprender a sua lição, ter a sua própria jornada e entender o que ele precisa fazer no mundo. Ele vive na barriga de um peixe. E isso não é fantástico? Não é fantástico que a grande espiritualidade fale com uma árvore de oliva? Não é fantástico isso? Não é fantástico que uma mulher virgem, a mulher virgem engravide do salvador da humanidade? Poderia até pensar em muitas coisas a partir disso. Então, por que que é fantástico que quando a cobra, na história satiremal, é quando a cobra toca no no dedinho da moça, ela engravida? Por que que uma é fantástica e a outra não é? E a outra é religião? Ah, mas depende da fé. E é por isso que a gente fala de expressão dominante, né? Porque se você está disposto a entender uma parte dessa dessa narrativa como fé e a outra não, existe mais uma escolha, mais uma escolha dada a partir de condicionantes sociais. E aí, a gente pensa, então, ah, por que que o modelo de política, política e religião não funcionam? Por que que o modelo de política dos povos indígenas não funcionaria? Por que? Porque quem não lembra de política e religião não se misturam? Não para os povos indígenas. Política e religião no Ocidente são exemplos de regimes totalitários. Isso não significa que em povos indígenas e outros povos racializados isso seria diferente. Bom, dito isso, então, os povos indígenas são sempre vistos como menores, são sempre vistos como degradados, são sempre vistos como sujeitos que não têm direito. E aí, nesse sentido, o Estado brasileiro tutela os povos indígenas, entendendo eles como não-cidadãos até que eles possam ser considerados minimamente civilizados. Existem alguns requisitos para os indígenas alçarem essa categoria de cidadania. Uma delas é falar a língua portuguesa, ter 21 anos, ter mais ou menos conhecimento dos costumes, costumes como usar roupa, ler, falar um pouco melhor, se relacionar bem e tudo aquilo que é entendido como parte de alguém que pode viver numa sociedade brasileira. E aí, esse último estatuto, que é o Estatuto do Índio, vai descrever essas características para que os indígenas pudessem ser aceitos como cidadãos brasileiros. Tudo que é dos povos indígenas, nesse sentido, em termos de narrativa, em termos de conhecimento, em termos de encantado, em termos de entidade, é visto como popular, e, por conta disso, são vistos como sujeitos exclusivamente de oralidade. Isso está parcialmente, sujeitos de oralidade, povos de oralidade, está parcialmente correto, por quê? Porque, até o momento em que não existe colonização, em que a gente vivia exclusivamente da oralidade, ou seja, antes de 1500, porque tem muita história antes de 1500, tudo bem, mas a partir do momento que se muda, se atravessa, se invade esse território e muda os regimes, já não dá para dizer, não, são povos exclusivamente de oralidade. Povos que estão em contexto de isolamento, que escolhem naturalmente estarem longe do que é entendido como civilização, talvez, mas para esses outros povos não dá para dizer que esse outro regime invadiu e fica atravessando todos os dias a vida dos sujeitos indígenas. Então, para mim, o que é mais correto dizer é que são povos de oralidade e também povos de escritas e de diferentes escritas. As narrativas que vivem na oralidade indígena, elas estão presentes na oralidade concomitantemente à escrita alfabética. e essas narrativas de oralidade dentro desse projeto, o Walter Minolo vai chamar esse projeto de escrita, o projeto de escrita para povos racializados como um projeto que foi impedido de se desenvolver. Então, os povos indígenas tinham esses conhecimentos na oralidade, mas eles não podiam publicar, por isso que a gente vê tantas obras que são entendidas como folclóricas falando das nossas espiritualidades, desses conhecimentos e desses saberes da floresta de uma perspectiva indigenista. E aí, a gente chega num grande paradigma que é o paradigma da cidadania brasileira. A gente vai chegar nesse momento histórico em que isso vai mudar radicalmente. E essas narrativas que estavam na oralidade ou que eram publicadas, mas não entendidas como autoria indígena, vai ser, vai mudar radicalmente depois da promulgação da Constituição Federal na convenção, no contexto de 1988 e vai ser reiterado na Convenção 69 da OIT de 1989 quando povos indígenas têm seu direito internacional reconhecido. Quando a promulgação da Constituição é realizada e os sujeitos indígenas passam texto na dânia brasileira, eles também passam a adentrar no mercado editorial e eles passam a publicar literatura indígena por meio do livro, por meio dessa ferramenta que vai circular cada vez mais nesse espaço social brasileiro. Essas narrativas então vão trazer uma outra perspectiva da representação indígena. E aí eu vou falar aqui para vocês rapidinho um exemplo de obra que vai trazer um outro olhar sobre as narrativas indígenas. O primeiro livro a ser publicado editorialmente falando no mercado editorial é o livro Histórias de Índio do Daniel Andrucu. Quando ele publicou esse livro ele estava em 1996 bem pertinho da promulgação da Constituição Federal e a gente não tem o entendimento não existia naquela época o entendimento que nós temos hoje sobre sobre povos indígenas sobre literatura a gente não tinha avançado tanto quanto hoje em termos de cultura. E aí o Daniel Andrucu ele vai publicar esse livro trazendo conto e aí ele vai fazer um conto ficcional ao estilo ocidental chamado O Menino que Não Sabia Sonhar. Depois ele vai trazer crônicas e depoimentos e nessas crônicas e depoimentos ele traz esse senso comum que versa sobre sujeitos indígenas no dia a dia com várias crônicas como É índio ou não é índio? Japonês, chileno ou índio? Índio come gente? Conversa com crianças? Índio e nitiano? Educação e arte? Meus templos de criança? O que fazer com os mosquitos? Que são perguntas recorrentes que passam a ser vistas a partir da perspectiva da crônica desse gênero que vai ser visto a partir de crônica a possibilidade de falar pela primeira vez com a sociedade brasileira de um jeito mais direto e as crônicas elas ainda atuam nesse sentido. Tem um parente que ele é taíno ele é de uma região caribenha e da da Colômbia se eu não me engano e ele fala que ele não gosta do gênero crônica porque as crônicas foram as primeiras a desumanizar os povos indígenas por meio das crônicas dos viajantes e tudo mais. E aí na terceira parte o Daniel ele vai trazer os povos indígenas no Brasil e com informações sobre o seu território o Brasil seja do Pará ao Brasil a diversidade linguística que existe no Brasil a diversidade cultural os problemas atuais dos povos indígenas e aí um pouco a classificação dos povos que ele vai chamar como grupos e essa terceira parte ela ganhou o prêmio Jabuti como uma parte de material didático em 2004 então assim foi muito importante para ressignificar para educadores o que o senso comum sobre povos indígenas ou o senso que é que versa ou que que conduz os leitores ou mesmo os professores a entender povos indígenas como primitivos eu gostaria de compartilhar aqui uma crônica para vocês para mostrar um pouquinho dessa linguagem que o Daniel Maduroco traz nessa nesse texto eu vou ler a crônica índio come gente lembrar um pouco né a antropofagia então ele conta assim quando cheguei ao estado de São Paulo em 1987 fui morar em Lorena uma bela cidadezinha no interior a fim de terminar meu curso de filosofia na faculdade salesiana nos primeiros tempos foi bastante difícil encontrar trabalho como já havia tido experiência de trabalho com menores aceitei dirigir um grupo de crianças foi gratificante as crianças são sempre muito sinceras e não escondem a própria curiosidade depois de me apresentar no primeiro encontro com elas percebi nos olhares espantados de algumas que havia um quê de curiosidade abri então a palavra quem quisesse poderia fazer a pergunta que desejasse lembro algumas aqui seu é verdade que índio só come e mato perguntou o pequeno Daniel que hoje já é um moço trabalhador não é verdade Daniel ao contrário índio não gosta de verdura ele está mais acostumado com carne de caça farinha beijô depois de gastar muita saliva para tentar responder a pergunta do pequeno Daniel ele me sai com mais esta mas seu eu não estou falando de verdura não eu estou falando de mato mesmo fiquei abismado com a pergunta e a única resposta que percebi possível foi a seguinte você acha que eu tenho cara de cavalo Daniel aguardei um momento depois continuei pois é nem todas as informações que a gente recebe são verdadeiras e por isso devemos questioná-las parece que convenci o garoto ele se tornou meu amigo e disse que tinha perdido o medo que sentia de mim então foi a vez de Diocleciano irmão mais novo de Daniel que me perguntou seu o senhor já matou muito bicho por aí no mato já sim respondi o senhor não sabe que é feio sair matando bichos inocentes fiquei constrangido com a pergunta procurei responder de forma didática explicando as formas de sobrevivência que existem e mostrando as várias maneiras de encarar a caça de animais Diocleciano creio não escutou minhas tentativas de responder pois a partir desse dia não deixou mais de me cobrar a não matança de animais depois de tantas questões e de promessas de levá-los à minha aldeia não tem que Andrezinho estava meio arredio fui até ele procurando me aproximar foi em vão Andrezinho correu de mim no dia seguinte ele retornou ao grupo junto com a mãe ela me contou que o menino ficara impressionado com a minha presença na comunidade queria me fazer uma pergunta mas não tinha coragem pois estava com medo de que eu brigasse com ele procurei incentivá-lo a perguntar o que queria aos poucos ele foi se aproximando pediu que eu me abaixasse e sussurrou-me ao ouvido é verdade que índio come gente o senhor já comeu gente que gosto tem foi o senhor que matou a pessoa era criança ou adulto tem o mesmo gosto de carne de vaca o senhor não tem nojo Andrezinho não quis saber das respostas saiu correndo apontando o dedo para mim e repetindo para seus colegas índio come gente índio come gente índio come gente então esse é um texto uma crônica na verdade que o Daniel traz para mostrar como existe um sistema que vai plantando nas crianças plantando nas pessoas essa ideia desumanizante sobre povos indígenas como Andrezinho poderia criar essa imagem de que o indígena ele é canibal com essa imagem de que ele é perigoso de que ele é selvagem e aí é um sistema combinado de literatura de arte de política de tudo que envolve essa racialização que atravessa o corpo e todas as instâncias da vida indígena e é a partir desse momento que muda então quando os indígenas passam a publicar essas narrativas orais e especialmente essas narrativas que vão versar o presente na literatura indígena essa crônica é um exemplo de pensar um pouco a vida indígena no trânsito entre o paradigma indígena e o paradigma ocidental e exatamente mostrando os conflitos e a guerra que existe nesses dois modos de vida uma dominante e a outra de resistência e aí a gente chega por exemplo num grande momento do qual eu faço parte que é as mulheres indígenas publicam as mulheres indígenas elas são guerreiras como a gente chama e elas são a própria força da expressão indígena essas mulheres elas estão presentes desde a primeira luta até hoje e elas são elas que constituem fundamentalmente um povo como diz a parenta Bruna Caripuno na sua na sua tese ela diz ela referencia a Tzina Chavante que diz as mulheres indígenas não são parte de um povo elas são o povo sem elas um povo não existe e essa é a importância da mulher indígena as mulheres indígenas como Graça Grauna Eliane Potiguara elas estão aí no fronte dessa luta literária luta teórica há muito tempo desde a década de 70 desde a década de 80 e elas são inspiração para as mulheres indígenas junto a elas estão aí as mulheres que são lideranças políticas que são lideranças culturais que estão sempre em associações ou estão sempre na própria base de uma comunidade ou uma comunidade que esteja num contexto rural ou num contexto urbano as mulheres indígenas elas tem então essa elas tem então essa essa presença política mas também esse conhecimento cultural o que eu quero dizer com isso quero dizer que as mulheres indígenas passaram cada vez mais a publicar os seus conhecimentos coletivos e especialmente assim dando foco a maternidade a necessidade de cuidados no corpo da mulher e também compartilhando esses mesmos cuidados com o corpo da mulher e do homem e aí é nesse sentido que a gente vê muitas das narrativas indígenas esse protagonismo indígena vai trazer então para as mulheres indígenas uma condição de possibilidade também de enfrentar o racismo o machismo que adentra na vida indígena também para poder anunciar uma pequena autonomia uma autonomia para as mulheres indígenas as mulheres indígenas que atuam assim há mais tempo nessa literatura que são conhecidas são Eliane Potiguara Graça Grauna mas também tem a Chile Pancará até uma Tremembé que encantou nesse ano e junto a elas assim existem muitas outras que pertencem a diferentes povos eu vou entrar aqui no site bibliografia das publicações indígenas no Brasil que é um site produzido na página da Wikilivros é uma página online e vocês podem encontrar uma lista de autores por origem nesta lista de autores vocês vão encontrar Baniwa Desana Guarani Makuxi vários povos e aí por meio deles é possível identificar algumas autoras indígenas como do povo Desana por exemplo a gente vai ter não vai ter nenhuma mulher autora indígena mas Guarani já vai ter a Querishu Mirim a Lídia Querishu Reteveris Mamaria Querishu Cambeba Márcia Cambeba Caingang Vangri Caingang Cariri Chocó Denise Cruz Krenak Chile Krenak Makuxi Eu e a Suni Ferseque Maraguá Alia Minapote o número de mulheres ainda é menos expressivo comparado aos homens indígenas e é por isso então que eu criei o perfil no Instagram o Leia Mulheres Indígenas com o intuito de compilar um pouco a presença dessas mulheres indígenas nesse território plurinacional então como mulheres indígenas a gente vai encontrar a Jamile Anahata que é parente em Chin a gente vai encontrar a Franci Banila que acabou de publicar um livro a gente vai encontrar também obras que estão exclusivamente na língua materna a gente vai encontrar como a da Eruana Iara Yanomami e Luana Paué Yanomami palavras escritas sobre menstruação a gente vai encontrar Aurita Tabajara a gente vai encontrar a Márcia Mura a mãe do Gustavo Cabocco a Cristine a Crista Atacuá a Débora que é esqueci o sobrenome dela mas já vou lembrar que é do povo de Minas Gerais a Débora Ruda a Lúcia Moraes Tucujú a Eliane Chinacalo que também trabalha na política a Helena Indiara Corezomai a Geni Nunes a Naine Terena e entre mais ou menos esse número assim já razoável de mulheres indígenas como mulheres Macuxi eu queria destacar eu a Soni Fersec a Joselita Raposo a Matilde Macuxi como mulheres indígenas atuamos desde a nossa cultura desde o nosso pertencimento e desde o nosso território por isso que nós falamos de Makunaiman o nosso criador nós falamos desse território Macuxi falamos de Uazacá dessa árvore que foi cortada e que deu origem ao Tepui que se chama Monte Horaima que tem cerca de 2 bilhões de anos 1,7 a 2 bilhões de anos que é mais ou menos o tempo estimado da memória Macuxi e a gente está sempre usando essas referências ancestrais e para depois falar também da vivência política que enfrentamos esse conjunto de publicações de mulheres elas vem então elas são oriundas de seu povo de seu território de sua língua se há ou não da sua memória coletiva e é por isso que é tão importante entender cada povo indígena como uma nação você não vai ler literatura japonesa sem conhecer os códigos sem entender minimamente o regime cultural que aquele povo possui da mesma forma os povos indígenas eles estão aqui no território brasileiro mas cada um possui um regime cultural que diz respeito ao seu povo e a sua nação e são essas narrativas que perpassam então oralidade mercado editorial e especificamente agora literatura indígena que vão informar o Brasil a importância de desmistificar descolonizar contracolonizar essas representações essas imagens que não fazem parte mais do nosso imaginário que nunca fizeram na verdade mas que foram atribuídas como nossas o nosso o Walter Minolo diz que sujeitos objetos são sujeitos cujas perspectivas são desconsideradas nesse sentido eu entendo que a partir desse momento que a nossa perspectiva está um pouco mais considerada a gente pode avançar avançar para entender como que fomos desconstruídos dentro desse projeto de nação Brasil e bom é isso que eu queria compartilhar e como dica eu queria dizer que vocês podem fazer o que nós fizemos no último encontro que é ler uma narrativa que é entendida como mitológica e buscar um autor análogo daquele povo e ver como que ele apresenta a sua perspectiva se é entendida como por exemplo o mito do peixe-boi a lenda do peixe-boi vamos buscar um autor do povo maraguá povo satremaué que também narra a origem do peixe-boi e ver como essas perspectivas elas se aproximam ou se distanciam e especialmente não dá pra falar de mitos ou de narrativas ou lendas de origem etc sem associar algum povo originário acho que essa é a primeira regra a ser feita quando se trabalha com narrativas em diferentes outros suportes então é isso eu espero ter colaborado um pouco mais com esta classe e essas referências como bibliografia das publicações indígenas no Brasil Instagram do Leia Mulheres Indígenas eu encaminho em seguida pra vocês tá? então um beijo e a gente se vê 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 e a gente se vê